Aconteceu durante a 78ª edição da Expo Grande no Parque Laucídio Coelho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o primeiro curso técnico organizado pela Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol, a ABCB Senepol, que organizou no auditório aqui da Acre Sul um curso rápido de dois dias para criadores, tratadores, técnicos, curiosos, interessados em conhecer um pouco mais sobre a história da raça, que está com 17 anos no Brasil e que gera cada vez mais interesse daqueles que trabalham com pecuária. Durante o curso, os interessados viram algo sobre a história da raça, a sua chegada no Brasil, morfologia, as ações da associação, serviços de registro e também curiosidades de mercado que atraem tanta gente. Nós estamos sendo muito cobrados pelos criadores a respeito de mais informações a respeito da raça. A raça é nova no Brasil, então nós mesmos estamos conhecendo o Senepol agora. Então tem muita coisa ainda a ser descoberta em termos de virtudes e de qualidades da nossa raça. Então é importante a gente estar sempre levando essas informações bem atualizadas a todos os interessados, investidores no Senepol. Então tudo isso é muito importante para criar uma informação e o criador chegar a ter por onde eu vou caminhar. O norte que a gente vai levar para que o criador possa realmente sintonizar. Não, realmente é uma raça que eu possa investir, que eu sei que o resultado vai me dar grandes benefícios. Esse é o primeiro curso que a associação promove, um curso técnico voltado para criadores, voltado para profissionais, que tem aí o interesse de obter mais conhecimento a respeito da raça, a respeito dos serviços que são realizados pela associação. E assim, acredito que não tem hora melhor, né? Nesse evento que está acontecendo a semana, sou no Senepol aqui em Campo Grande. A gente vem só para agregar, trazer mais valor e fazer o trabalho que a associação vem fazendo, que é de fomentação e um trabalho institucional da raça. Esta iniciativa da Associação Nacional, claro, agradou todos os participantes, criadores que vieram de diversas partes do Brasil e até de fora para conhecer um pouco mais sobre o Senepol. O curso foi muito bem programado, o conteúdo técnico muito específico e agregou muito conhecimento para nós, criadores. A gente tinha uma curiosidade de aprofundar mais e a associação está de parabéns por ter proporcionado esse curso, que já tinha sido proporcionado anteriormente para a formação de técnicos e agora ofereceu isso também para nós, criadores. A gente conhecer mais a raça, a importância hoje da gente conhecer os caminhos para o melhoramento genético e o curso nos ofereceu muito.